Se você caiu nesse vídeo por acaso, muito prazer. Meu nome é Igor e nós somos a família Cris Pelo Mundo. Nós estamos apresentando um pouco da nossa jornada de trem até o Polo Norte, mais precisamente, Rovanieme, onde mora o bom velhinho, Papai Noel. Mas não é só muita neve e gelo e frio que tem por aqui não. Tem muita coisa divertida pra fazer. Até porque, falando em frio, você já pensou chegar no Polo Norte em pleno inverno e encontrar temperaturas positivas? O clima está mudando e o tempo fechou. Isso porque, com o aumento da temperatura, aumenta também a umidade do ar. E a tão desejada e esperada aurora boreal, ou luzes do norte se preferir, ficaram tímidas atrás das nuvens. Logo, logo, quando nos hospedamos num hotel fantástico, todinho preparado pra observação desse fenômeno por aqui. Então não teve jeito. A aurora ficou tímida e disse mesmo que vai ter que ser no próximo encontro que ela vai se mostrar pra gente. Desde que chegamos por aqui, só conseguimos vê-la uma só vez, na Suécia. Então nos resta imaginar como seria a aurora aqui nesses céus. Durante a manhã, até que o sol apareceu também e as nuvens deram uma trégua. Mas aí já não dava mais pra ver. E o que dá pra ver é a estrutura do hotel. Então vou mostrar um pouquinho pra vocês e imaginarem também comigo como seria essa sensação. E já que o tempo não quis colaborar muito com a gente, é hora de aproveitar o delicioso café da manhã. E não teve jeito mesmo. O tempo fechou, o clima esquentou e o jeito foi se divertir na neve. Sim, um clima um pouco mais quente não significa que não tem neve. Pelo contrário, tinha muita neve. E é essa justamente a parte boa da história. Nós pudemos nos divertir na neve sem sentir frio. E também sem poluir o ambiente. E colaborar mais ainda pra essa mudança climática, né? Isso que a gente não quer. Só que não. Porque esse aqui não faz barulho. Não faz nenhum. Esse aqui é o primeiro snowmobile completamente elétrico disponibilizado pra turismo no mundo. Esse barulho aqui seria mais ou menos assim, ó. É muito legal, gente, porque o pessoal de Rovaniemi é muito antenado e preocupado com a preservação do meio ambiente. A gente foi no museu e viu como a poluição pode estar prejudicando a terra, viu? Eles esperam que daqui a 40 anos o gelo vai derreter de tal maneira que o Polo Norte vai se tornar navegável. Ou seja, eles vão poder fazer uma rota direto da China até a Europa. Se por um lado isso vai ser bom pro comércio, vai ser muito ruim pro clima. Porque países como, por exemplo, a Holanda, que ficam abaixo do nível do mar, ou cidades como Amsterdã, Veneza, vão sumir completamente do mapa. Até a própria Flórida vai sumir do mapa. Isso porque o mar vai subir, em média, 6 metros. Isso é muita coisa. Claro que não vai ser nesses 40 anos. Vai demorar um pouquinho mais, mas é perigoso, né? Quem sabe meus tataranetos não vão nem conseguir conhecer Londres. Mas além da questão sustentável, esse passeio elétrico, ele é mais agradável do que os outros, porque não tem a poluição. Você não sente o cheiro de combustível e é silencioso. Ou seja, a gente tá comendo. Barulho só esse aqui. É um barulho relaxante. É só um barulho do... Sabe quando você vai num barco elétrico? Vocês já andaram num barco elétrico? É mais ou menos a mesma coisa. Ou quando você esquia, faz snow. É o mesmo barulhinho da prancha deslizando na neve. Então, além disso, nós estamos no meio da floresta. Isso significa que aqui existem renas, cervos, pássaros. Quer dizer, pássaros, no entanto, tem que estar no inverno. Mas os animais não vão se assustar com o barulho da moto. E é mais fácil de a gente chegar um pouco mais devagar. E de repente, quem sabe, avistar um desses animais no habitat natural. Pois é. E agora a gente vai numa parada estratégica. Pra mostrar pra vocês um pouco dessa floresta encantada. Vem com a gente. Hoje, por exemplo, tem um clima agradável. Tá mais ou menos um grau positivo. Mas normalmente esse passeio é feito nos menos 20 graus. E ele se preocupa com o aquecimento, com a roupa, com tudo. Essa questão da segurança. O Emmanuel só pode ir dentro daquela casinha ali que é um pouco mais quente. É um trenó mais adaptado pra criança. Por segurança também, porque é mais quente. E no meio do passeio, uma pausa pra se esquentar. Eu vou deixar vocês escutarem o barulho. Quer dizer, o barulho do esqui passando na neve, né? Esse é um projeto de fabricação própria. A própria Aurora Emotion fabrica essa motocicleta de neve elétrica. Eles têm vários passeios por aí pra ver a Aurora Boreal durante a noite. Pra observar a natureza da região. Então, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Não deixe de ver. Não deixe de ver. O Guia tá cortando lenha nesse exato momento, enquanto a gente conhece a floresta, pra poder fazer o nosso chá. A gente vai agora pra Vareira tomar um chá quente de blueberry. Muito bom! Então, vambora? Então, não vamos deixar ele cortar lenha sozinho. Vamos ajudar, né? Vamos tentar. Um pouquinho de treinamento a gente consegue. Força. Enquanto ele termina de arrumar a lareira, vamos explorar um pouco aqui da floresta toda cheia de neve. Tem que tomar cuidado, porque quando menos espera, tá pisando dentro do lago. Sai daí, menino. É o lago. E a outra ainda se joga lá no lago e deu a ideia de Jerico, da gente se jogar lá no meio da neve. E eu gostei da ideia. Mas, anjinho. Calma aí que eu tô chegando. Calma aí que eu tô chegando. Calma aí que eu tô chegando. É a próxima. Estamos no meio do lago e acho que a gente vai nadar, hein? Acho que a gente vai nadar daqui a pouco. Isso daqui tá muito fundo. A minha perna tá além do joelho aqui dentro. Se vocês repararem, ali tem um lago. Quer dizer, aqui é um lago. Ah, eu acho que eu vou dormir aqui, ó. A Cris já tinha se acostumado tanto com a temperatura, que também já não tava tão frio assim, vai. E tirou o casaco. E vamos aproveitar que a temperatura não tá tão amena assim. E vamos sair daquele casulo ali de trás e vamos nos divertir no snowmobile. Snowmobile ou moto elétrica de neve. E falando em diversão, tem uma galera local que se diverte um bocado. Essa galera que eu tô falando é meio peluda, tem uns olhos azuis e são ícone da região aqui do Ártico. O Husky Park fica dentro do complexo ali da casa do Papai Noel e da vila de Rovanieme. É imperdível e único. Diferente da natureza, aqui os alfas ficam lá na frente puxando todo mundo. Já na natureza fica o mais inteligente na frente e o mais forte atrás. Agora, pelo que eu tô vendo aqui, tem um super editado querendo ir embora. Vamos, vamos, vamos. Eu quero andar. Vamos, 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 vamos. Jesus, meu amor. Deus, meu amor. Que Deus! Deus, Deus. Deus, Deus. Aceder aqui o invulgado e o 2024. 26 anosから 13€. X2, X2. Eu acho que a atividade que o Emmanuel estava ansioso, quer dizer, depois de conhecer o Papai Noel, a segunda que ele estava mais ansioso, era andar com os Huskys. Vir ao Polo Norte e não experimentar essa aventura, não dá. É muito legal, eles vão muito rápido e ficam loucos para correr. A gente está no Husky Park, aqui na vila do Papai Noel, no Santa Claus Village. O granete é o nome de raios! É muito legal! Uhul! 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 Vem aí, mas eu calmo, eu vou dar demais! Uhul! Uhul! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que coisa linda! Que coisa linda! Que coisa linda! Dá vontade de alcançar! Vai receber carinho também, vai receber carinho também, vai receber carinho também. Eu gostei! Mas o Husky foi tão legal quanto! É mesmo? Muito legal, gente! Muito obrigada, Raul Valiene, por essa aventura incrível da nossa vida! Obrigado por ter proporcionado para a gente um dos melhores momentos e a felicidade do meu filho estampado no sorriso dele não tem preço! E é com o Husky Park que nós encerramos a nossa experiência aqui pelo Círculo Ártico, no Polo Norte, como preferir! Sem dúvida nenhuma, essa experiência toda vai ficar marcada, não só na vida do Emmanuel, mas em todas as nossas vidas. Foi muito interessante ter contato com o OEV, o estilo de vida aqui dessa região. E dizem que no verão é mais divertido ainda! Quem sabe a gente não volte por aqui! Então corre, corre que o nosso trem já está saindo! Próximo destino, Copenhagen, de volta para o sul da Europa, no nosso caminho até Paris! Não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro de toda essa aventura e de assistir também a playlist Quebrando o Gelo! Aí você fica por dentro mesmo, de verdade, todos os detalhes! E se você gostou, compartilha, ajuda a espalhar informação de qualidade por aí! Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final! Beijos e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.